Meu nome é Luísa Garcia, Luísa com Z, eu tenho 15 anos e eu sou atleta da modalidade ginástica rítmica e ginástica estética. Quando eu tinha 6 anos, a minha avó faleceu e ela era muito importante para mim. Ela significava muito, por conta que a minha mãe trabalhava muito e ela que cuidava de mim. E ela teve um câncer e acabou falecendo. Isso acabou gerando uma síndrome do pânico, que me afetou muito. Por conta disso, a minha mãe ficou muito preocupada com a minha situação e acabou me levando a um médico especialista, que me recomendou entrar em algum esporte que tivesse muitas pessoas. Foi aí que eu entrei na ginástica rítmica, no Rebouças, e eu acabei me apaixonando pelo esporte. Passou de um tratamento de saúde para uma paixão. Como atleta, a Luísa, ao longo desse tempo, conquistou alguns títulos em nível metropolitano, em nível estadual e em nível nacional. No último ano da categoria infantil foi quando ela começou a despertar para a ginástica e a gente começou a fazer um trabalho mais forte com ela. Depois disso, ela foi campeã paulista individual e começou a se relacionar melhor nos grupos. E a gente foi para um campeonato brasileiro de grupos, de ginástica estética de grupo, onde ela foi campeã. Esse ano, eu fui campeã pan-americana junto com o meu conjunto, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, por isso que eu acabei entrando na ginástica, por terem bastante pessoas. E a gente foi campeã pan-americana de ginástica estética de grupo. O esporte hoje significa tudo para mim. É uma grande paixão que eu jamais vou cogitar largar. Ele trouxe muitas coisas boas para mim. E eu poderia hoje estar uma adolescente problemática, com muito mais problema, mas realmente o esporte me proporcionou muitas coisas boas. E hoje eu estou aqui contando tudo isso para vocês, com muita alegria.